E aí meu amado fera, tudo bacana? Voltamos agora pra falar de tendências da ligação de hidrogênio. Na verdade galera, isso aqui é um aprofundamento muito bacana. Na verdade eu vou começar agora a fazer duas videoaulas seguidas de um aprofundamento muito bacana. Como sempre, as aulas do Sandrão são sempre pra que você tenha condições de fazer qualquer concurso vestibular. EDEN, ITA, INE, CAMP, os vestibulares mais concursos do Brasil que você quiser fazer, o nosso curso é completo. Bacana? E hoje, nessa videoaula, nós temos tendências na ligação de hidrogênio. Então, a primeira tendência da ligação de hidrogênio, que eu quero falar pra vocês, é quando o X e o Y são o mesmo. Ou assim, quando o X e o Y são o mesmo? Nós vamos considerar o seguinte, vou fazer aqui no cantinho pra você. Nós vamos considerar que o X seja o carinha que esteja ligado ao oxigênio, certo? E você sabe que do outro lado eu vou ter um átomo pra eu fazer a ponte de hidrogênio, beleza? Eu vou considerar ele como sendo o Y. Então, moral da história, o X vai ser o átomo que vai estar ligado ao hidrogênio, e o Y vai ser o outro átomo. E aí você vai ter a interação aqui, né? A ligação de hidrogênio, a interaçãozinha. Então, o X e o Y, eles podem ser tanto o flúor, quanto o oxigênio, quanto o nitrogênio. Bacana? Então, vamos lá. Quando os átomos forem iguais, qual é a ligação de hidrogênio mais forte? Então, vamos supor que você tenha isso aqui, vou fazer pra nós aqui. Vamos supor que você tenha nitrogênio, opa, nitrogênio ligado a hidrogênio, e do outro lado eu tenha o nitrogênio, por exemplo, certo? E nós temos a água, e do outro lado eu tenho a água de novo. E do outro lado eu tenho o flúor, desculpa, deixa eu inverter aqui, né? Hidrogênio ligado a flúor, e do outro lado eu tenha o flúor. Então, você vai ter essa interação aqui, não vai? Eu vou até diminuir aqui, fazer, pronto. Você vai ter essa interação aqui, opa, ficou grande. O cara, acho que vai ficar bacana se eu diminuir aqui, pronto. Você vai ter essa interação aqui, essa interação, e essa interação. Que eu acho que o amarelo não ficou bacana. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com o laser. Então, você tem essa interação aqui, essa interação aqui, e essa interação. Beleza? Só pra gente lembrar, né? Interação de hidrogênio com o par de elétrons que está no outro lado. Certo? Isso só pra lembrar você. Qual dessas três interações é a mais forte? A interação mais forte vai ser aquela ligação que for entre o flúor do HF e o flúor da outra molécula. Aí você pergunta, por que, Sandrão? Pronto, nós vamos chegar aqui agora. Por que, Sandrão? Porque é o seguinte. Qual dessas ligações tem uma maior diferença de eletronatidade? Qual é o seu momento dipolar maior? É a do hidrogênio com o flúor. Então, olha só. Então, aqui, o que é que está fazendo com que aquela ligação, aquela interação... Opa! Desculpa aqui, tá, galera? Eu inverti aqui. Peço desculpas. Deixa eu colocar aqui o flúor ligado a hidrogênio e o flúor, tá? E a interação aqui entre o flúor e o hidrogênio. Bacana. Certo? Então, aqui o par de elétrons. O que é que está fazendo aqui? O que é que está faltando aqui é o seguinte. Quanto maior for a diferença de eletronatividade, ou seja, quanto maior for o momento dipolar da ligação, maior será a força da ligação de hidrogênio. Certo? Então, vou botar aqui destacado. Quanto maior for a diferença de eletronatividade, maior vai ser a força. Então, quando, por exemplo, é uma coisa que é como se tivesse aqui, ó. Deixa eu só... É como se você tivesse aqui, ó, uma mistura entre amônia, água e hidreto, flúor de hidrogênio. É como se você tivesse um recipiente só com amônia, só com água e só com hidreto de... de flúor de hidrogênio. Qual é o mais forte do HF? E aí você vai para a tabela. Se você for numa tabela, nós temos aqui o seguinte, ó. Hidrogênio ligado a flor. Hidrogênio ligado a nitrogênio. Hidrogênio ligado a oxigênio. Qual é o momento dipolar de cada uma? Isso que eu vou falar agora, você não precisa decorar não, tá? Mas, eu vou escrever para você aqui. Você já assistiu a minha aula sobre como calcular o momento dipolar. Assiste, né, Sandrão? Pois, vá lá e assista. Então, o momento dipolar da ligação entre hidrogênio e flúor, ela é 1,91 dB. Quanto é o momento dipolar do hidrogênio ligado a nitrogênio? O hidrogênio ligado a nitrogênio, Sandrão, é 1,48 dB. Não precisa decorar isso. Então, qual é a do oxigênio, Sandrão? A ligação hidrogênio-oxigênio? 1,84 dB. Então, você veja aqui que quanto maior for a diferença de eletroatividade da ligação covalente, porque quem está fazendo com que você tenha uma maior força de ligação hidrogênio, essa ligaçãozinha aqui, ó, é a ligação covalente. A diferença de eletronegatividade entre ela, o momento dipolar entre ela, é que está fazendo com que a força aumente. Então, você já sabe que quando o hidrogênio, hidrogênio, aqui no nosso caso, quando o hidrogênio estiver ligado ao nitrogênio e a atração for com o mesmo átomo, o nitrogênio, como aqui o hidrogênio, ligado ao oxigênio e a ligação ao hidrogênio está sendo com outro oxigênio. Quando o hidrogênio estiver ligado ao flúor e a ligação ao hidrogênio for com o flúor também, ou a ligação ao hidrogênio mais forte é justamente aquela entre hidrogênio e flúor. Bacana? Beleza? Vamos agora para o segundo caso. Quando o Y for o mesmo e X for diferente, que seria mais ou menos assim. Vamos supor que você tenha o nitrogênio ligado ao hidrogênio e aqui do lado você tem ou nitrogênio, ou oxigênio, ou flúor. Aí, do outro lado, você também vai ter no mesmo caso da água, você vai ter aqui o hidrogênio. E aqui também, no mesmo caso do flúor ligado ao hidrogênio, você vai ter aqui o Y. E aí você lembre-se que aqui tem um par de elétrons. Opa, deixa eu aumentar aqui só para facilitar a minha escrita. Bora, meu filho, escreva aí. Está aqui um par de elétrons aqui, um par de elétrons aqui, um par de elétrons aqui. Lembrando que esse Y tem que ser o mesmo. Olha, Sandrão, tem que ser o mesmo como? Então, por exemplo, vou fazer um exemplo para você aqui. Então, você tem que ter, por exemplo, amônia e oxigênio, água e oxigênio, amônia em água, água em água, hidreto de flúor, ou floreto de hidrogênio em água. Pronto. O Y tem que ser o mesmo, não pode mudar. Certo? Não pode mudar. Bacana? E lembrando que aqui sobra um par de elétrons. Se esse vídeo fica grande, não tem problema, assista até o final, porque são aproximadamente bacanas. Porque é o seguinte, até aqui a primeira ficou fácil você entender, e geralmente é o que mais cai. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Vamos aprofundar aqui. Olha só. Raciocina com o Sandrão aqui. Você tem aqui agora, o que é que você tem aqui? Você tem, na verdade, amônia em água, água em água, hidreto de flúor em água. Podia ser Sandrão aqui também. O nitrogênio? Podia ser o nitrogênio, mas se fosse o nitrogênio aqui, tinha que ser aqui, tinha que ser aqui. Certo? Bacana? Ou seja, o outro átomo que vai fazer interação com o hidrogênio, a ligação com o hidrogênio, tem que ser o mesmo comparando com os três, o agafon que a gente tem. Certo? Então, vamos lá. Se a ligação de hidrogênio é o resultado de uma interação eletrostática entre um dipolo da ligação X e o par de elétrons compartilhado no átomo Y, por exemplo, isso aqui, se nós temos que a interação é essa, beleza? É que eu fiz de novo de amarelo, né, galera? Ficou muito bacana. Vamos voltar aqui para... Olha aqui, ó. Dessa vez eu quis fazer o termo marcado de texto para ficar mais fácil. Beleza. Esse roxinho aí é a ligação de hidrogênio. Certo? Então, eu tenho a ligação de hidrogênio aqui, ligação de hidrogênio aqui, ligação de hidrogênio aqui. Então, o que é que acontece? Então, a força da ligação de hidrogênio deverá aumentar a proporção que o dipolo da ligação X aumentar. Portanto, para o mesmo Y deveríamos esperar que a força da ligação de hidrogênio aumente nessa seguida série aqui, ó. Ela aumente também nessa ligação. Beleza? Quem está fazendo a diferença aqui, Sandrão? Quem está fazendo a diferença para a gente aqui, ó, é justamente, de novo, a diferença de eletronegatividade da ligação entre o nitrogênio, oxigênio e o flúor com o hidrogênio. É isso que está fazendo a diferença. Beleza? Ou seja, nesse caso aqui, o que é que nós temos aqui? O que é que definiu isso? O que é que definiu foi que quanto maior, faz atenção agora, tá? Quanto maior for o dipolo, o dipolo, da ligação da ligação de um elemento químico, oxigênio ou flúor ou nitrogênio com o hidrogênio, quanto maior a polaridade desse cara, maior será a força da ligação de hidrogênio. Então, no primeiro, como no segundo exemplo, quem está fazendo a diferença é justamente a ligação covalente. Essa diferença aqui de eletronegatividade, o momento dipolar ser maior é que está fazendo a diferença. a mesma coisa aconteceu aqui. Quem está fazendo a diferença? A ligação. A ligação está fazendo a diferença. Beleza? Então, você já sacou. se eu tiver, por exemplo, amônia e amônia, água e amônia, hidreto de flúor, o flúor hidreto de hidrogênio e amônia, aquela ligação de hidrogênio mais forte é a que está com o flúor, com o hidreto de flúor. se eu tiver amônia e HF, água e HF, HF, o mais forte é o que tem o flúor. Bacana? Quimicamente falando, para que você entenda, para que você entenda é o seguinte, quimicamente falando, esse átomo, para que essa regra obedeça, o que acontece? Você sabe que é o Y, o par de elétrons vai ser atraído lá pelo hidrogênio. Você sabe que isso aqui é o lado negativo, esse aqui é o positivo. Você já sabe isso decorar. Então, para que isso ocorra é o seguinte, esse par de elétrons não pode ser muito difuso no espaço, não pode ser muito espalhado no espaço. Se os elétrons que ocupam um volume muito grande no dipolo dessa ligação aqui, a ligação entre o hidrogênio e o outro elemento químico, se isso ocorrer, esse dipolo não sofrerá atração direta muito forte da ligação de hidrogênio. Certo? Que no caso, está representada aqui a ligação de hidrogênio. Certo? Então, por essa razão, a ligação de hidrogênio não vai ser forte a não ser que, preste atenção, o átomo seja muito pequeno ou com alta eletronegatividade. E o que é que o flor é? O flor é o cara mais eletronegativo. Bacana, galera. Beleza? Mas, de maneira simples, você já aprendeu. E foi, Sandrão? Foi. Entre uma substância pura que só tenha amônia, que só tenha amônia, só tenha oxigênio, e só tenha HF, ou floreto de hidrogênio, que você chama de ácido floreto, mas seria ácido floreto se fosse em água, né? Então, qual é a que tem maior força? Aquele que tiver interação entre hidrogênio de flúor. Quando você misturar água, ou, desculpa, amônia, água, e o hidreto de flúor, floreto de hidrogênio, com a mesma substância, no caso, o X tem que ser água, vamos supor, amônia e água, água e água, e hidreto de floreto de hidrogênio e água, o que tem o flúor vai ser maior. Bacana, galera. Sempre lembrando que, logicamente, como o flúor é o cara mais eletro negativo, esse par de elétrons está sendo muito mais fortemente atraído pelo flúor do que pelo oxigênio e do que pelo nitrogênio. Acho que eu fiz até a setinha maior aí. Bacana? Meus feras, vamos agora para quando X for o mesmo e Y for diferente. Como, Sandrão? Vamos supor que você tenha o mesmo átomo ligado ao hidrogênio, certo? Mas do outro lado você tem átomos diferentes. Por exemplo, se aqui seja o flúor, aí você tem aqui o X ligado ao hidrogênio, mas aqui do outro lado seja o oxigênio, aí você tem o X aqui ligado ao nitrogênio, desculpa, o X ligado ao hidrogênio, mas aqui do outro lado você tem o nitrogênio, tá? Consideração que você deve observar aqui, não sei se você percebeu, mas a ligação covalente aqui é a mesma. Ih, é mesmo, Sandrão, né? É, se o X, por exemplo, o X pode ser o flúor, então é o flúor para todos eles, o X pode ser o oxigênio, então é o oxigênio para todos eles, o X pode ser o nitrogênio, então nitrogênio para todos eles. Então é como se você tivesse aqui, primeiro, uma mistura, uma mistura não, uma substância simples, vamos supor de, não, vamos supor que seja amônia, amônia e, do outro lado, floreto, amônia e água, amônia e amônia, por exemplo, tá? Assim, ó. Vamos supor que você tenha isso aqui, ó. Vamos supor que você tenha, o floreto, o hidrato floreto, com o floreto, o floreto com a água, certo? Você tenha o floreto com amônia, pronto, e você vai ter a interação aqui, eu vou mudar de cor, terminei um pouquinho, ok, vamos lá. Então você tem aqui a interação, você tem aqui a ligação de hidrogênio formada, tá aqui, ó, certo? O par de elétrons, sempre lembrando, né? Aqui o lado de cá é negativo, o lado de cá é positivo, negativo, hidrogênio positivo, beleza? Ficou feio, aí nós apaga, hidrogênio, aliás, na verdade, é um negócio de feio, na verdade tudo é feio, para mim a minha letra é muito feia, mas eu sei que tem gente pior. Então vamos lá, beleza? E agora, a ligação covalente é a mesma, nos outros aqui, a ligação covalente era diferente, era não, era, aqui você tem nitrogênio ligado a hidrogênio, oxigênio ligado a hidrogênio, e flor ligado a hidrogênio, a ligação covalente é diferente, aqui ó, você tem nitrogênio ligado a hidrogênio, oxigênio ligado a hidrogênio, flor ligado a hidrogênio, a ligação covalente é diferente, agora não, meu brother, agora, a ligação covalente aqui ó, essa ligação covalente, é a mesma, e aí Sandrão, como é que eu vou saber, qual que é mais forte, mais forte é aquele que tiver o Y, menos eletronegativo, olha que bacana, então você vai ter o seguinte, e daqui a pouco, vou lhe explicar o porquê, quanto menor for a eletronegatividade, eletro, deixa eu aumentar, negatividade de Y, certo? Dá até para fazer maior aqui, o tracinho aqui ó, certo? Porque você vai escrever, eu sei que você vai escrever, para mim o aluno tem que escrever, porque eu acho que aprende mais, mas tudo bem, então quanto menor a diferença, quanto menor a eletroatividade de Y, ou seja, do átomo que está compartilhando o par de elétrons, maior será a facilidade desse cara em doar, facilidade em doar o par de elétrons, logicamente maior será a força, faltou o lado aqui né, da ligação de hidrogênio, essa, Adriana, me explique porquê, vou lhe explicar, imagina, você só sabe que o nitrogênio é o cara menos eletronegativo, beleza? Então é mais fácil ele compartilhar esse par de elétrons que o oxigênio e do que o flúor, porque o flúor é o cara mais eletronegativo, então ele está empurrando para si esse par de elétrons com uma força maior do que o nitrogênio está fazendo, certo? Então na hora de romper essa ligação aqui ó, deixa eu só fazer um parênteses para você aqui, para você entender melhor ainda o que o Sandrão falou agora, você tem aqui um par de elétrons no flúor, esse par de elétrons está sendo compartilhado com o hidrogênio da outra molécula, eu vou fazer no mesmo sentido para ficar mais bacana para você entender, mas bacana não existe, mas vamos supor, você tem aqui, olha só tá, você tem aqui o flúor ligado ao hidrogênio, e do outro lado vamos supor que você tenha o flúor, certo? E aí você tem esse par de elétrons que veio do flúor, tá? Esse par de elétrons veio do flúor porque o hidrogênio já compartilhou o eletrozinho dele aqui ó, tá? E aí você tem o nitrogênio aqui ó, você tem o nitrogênio também compartilhando esse par de elétrons, raciocínio é com o Sandrão, o flúor ele é mais elétron negativo do que o hidrogênio, certo? Já botei a setinha menor, beleza? Então esse cara está atraindo esse par de elétrons com maior intensidade para ele, velho, é um cabo de guerra para ele, enquanto o nitrogênio está empurrando para ele com menor intensidade, então como é com menor intensidade, vai ser mais difícil você quebrar, esse par de elétrons aqui está mais próximo do flúor, vamos imaginar assim para ficar mais fácil, do que esse par de elétrons do nitrogênio, beleza? Então se o flúor está fazendo uma força danada para ele, é mais fácil romper ele, é igual a um cabo de guerra, imagina um cabo de guerra, você tem um cara empurrando muito para a sua direita, certo? É mais fácil quebrar esse cabo de guerra do que quebrar esse aqui, certo galera? Então agora você já sabe, quando você tiver o X, lembrando que o X é o átomo que está ligado ao hidrogênio, o Y é o átomo que está compartilhando o par de elétrons, nessa explicação que o Sandrão fez para você aqui, então quem está fazendo a diferença aqui, é o cara de menor elétron negatividade, nesse caso vai ser o nitrogênio. Então você pode dizer o seguinte, em uma mistura que tenha, por exemplo, seja só água, aqui é água, aqui é água, aqui é água, mas agora você tem água com flúor de hidrogênio, água com água, e água com amônia, a interação, a ligação de hidrogênio mais forte é a que tiver o nitrogênio, ou seja, no caso, a amônia, sacou? Se você tiver uma interação aqui, vamos supor que seja amônia, amônia e amônia, aí você tem a mistura de amônia com flúor de hidrogênio, amônia com água, amônia com amônia, a interação intermolecular entre o hidrogênio da molécula e o par de elétrons sobrando da outra, o mais forte vai ser o hidrogênio com o par de elétrons do nitrogênio. Certo, galera, será que deu para entender esse aprofundamento bacana que você andou dando para você agora? Então, galera, agora nós vamos para a nossa próxima aula. Entendido isso aí? Bacana demais você estar aqui com a gente assistindo essa aula. Então, fique com a gente, não saia, e vamos para a nossa próxima aula. Vamos lá.